E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e ontem né, não sei quando você tá achando esse vídeo, mas um vídeo anterior a esse que eu tô postando agora, nós reagimos a esse vídeo mano, sim, a essa coisa maravilhinda que se sabe. Sinceramente, olhando assim, parece até outro jogo, mas na verdade galera, é um mod gráfico aí, que o pessoal usa no GTA V, pra deixar ele simplesmente lindo mano, parece outro jogo, sério, parece outro jogo, e é aquilo que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, GTA VI tem que ser assim. Enfim, porque eu tô começando o vídeo mostrando novamente esse vídeo pra vocês, porque volta e meia galera, eu trago um vídeo de gráficos aqui no canal, tanto o high quanto o low. E hoje galera, eu vou deixar os seus olhinhos aí, moleques e meninas, digamos que o Poco 1, que isso, não é GTA, é possível? Bom, eu vejo esses vídeos aí, acho até engraçado, que o pessoal sempre comenta né, é o GTA V versão Nintendo DS, GTA V versão Nintendo Wii, GTA V versão Playstation 1, E eu sempre costumo colocar né, nos títulos, a versão Playstation 1, mas, mas, é nada mais nada menos que o GTA V rodando no PC, simplesmente muito fraco, e a galera usa mods até, pra deixar ele mais fraco ainda, pra poder rodar. Então, ó, se você não viu esse vídeo aqui no canal que eu postei, dá uma olhadinha aí, beleza? Vamos agora galera, sangrar os nossos olhos, tá preparado? Ah, antes da gente dar o play, vai curtindo essa Ferrari linda. Seguinte, se você joga o GTA V no PC, ou Playstation 3, Xbox 360, e precisa de grana, pra investir, pra comprar carros, comprar complexo, apartamento, comprar tudo dentro do jogo, aqui na descrição tem a ShakeMods, o pessoal lá resolve o seu problema financeiro, você pode parcelar um cartão, ou pagar simplesmente no boleto, como você achar melhor, e, vê lá, o pacote que cabe dentro da sua ambição, e do seu bolso, beleza? Então, bora, dar aquela sangradinha nos olhos, beleza? Olha só cara, que coisa linda, olha isso cara, GTA V isso aí, véi, é GTA V isso aí, véi. Bom, Olha só, que coisa sensacional. Deixa eu voltar aqui o vídeo um pouquinho, que tava aqui na frente. Sim, meus amigos, isso é GTA V. Queira vocês acreditarem, queira vocês não. Olha que coisa... Se mistra, moleque. Mano, olha a mão do boneco, velho, olha a mão desse boneco, como tá. Sem palavras, velho, sem palavras. Olha isso cara. Mano, vai... Isso aí é a visão que... Que nós temos desse GTA aí. Tá rodando em 70 FPS no PC do cara, certo? Tá com essas bordas pretas, porque... Se o cara deixar, né, na... Mano, na dimensão normal aí dos vídeos, fica muito ticado, tá ligado? E fica mais feio ainda. Mas olha a mão do boneco, velho. Olha a mão desse boneco. Eu não sei se você já jogou o... O Ingeleven. O antigo Ingeleven. Depois ele se tornou PES, né? Mas antigamente... Galera da antiga aí lembra? Do Ingeleven. Eu lembro, velho, que quando você pegava o Brasil... Cara... Colocava o Roberto Carlos na frente, pra dar aquelas bicas de esquerda. Era basicamente isso. O pé era quadrado, assim, velho. O pé do boneco era assim, ó. Quadradinho, assim, ó. Tipo, o jogador não tinha fácil, né? Era mais... Você sabia mais pela estatura, pelo tamanho. E pela cor, né? E pelos cabelos também. O Roberto Carlos era mais baixinho, mais parrudinho. E era careca. Mano, era muito louco, velho. Sério. Olha a mão desse boneco pra pessoa. Caraca, olha a mão. Que louco. Olha a mão, velho. Ficou muito louco. Muito, 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 muito louco, velho. Tipo, tá muito serrilhado. Tipo assim... O que eu achei, assim, mais... Alguns... Sinceramente, tá mais fraco do que esse. Só que o engraçado é que esses bonecos ficam quadrados. Você viu que ele lá no início... O pezinho dele tava todo quadradinho. E dá aquela nostalgia do... Dos jogos do Playstation 1, né, mano? 64, acho que era assim também. Olha isso, ó, boneco quadrado. Olha a calça aqui, ó. Esse personagem parece ser do online, né? Parece que o cara tirou do online. Porque eu acho que com esse mod gráfico aí... Eu, se eu não me engano, o... Se eu não me engano, os personagens não ficam assim. Personagens da campanha. Tem hora que ele vai dar um... Nossa, mano. É, o helicóptero tá redondinho, né? Só que os veículos não tão tão quadrados assim. É mais assim o ambiente mesmo e os personagens. Mas, enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Olha só que coisa linda. Muito bonito esse jogo. O que vocês acharam aí? É... Esse vídeo aqui foi mais um vídeo de gráfico, certo? Eu quis mostrar aquilo de novo que eu achei muito lindo. E, tipo, dá um choque mesmo, mano. Se a gente voltar lá e assistir aquele que a gente assistiu... Mano, isso tá bizarro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Lembrando que todos os vídeos que eu usei aqui estão na descrição, beleza? Tanto desse quanto do outro. É... E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve aí no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Eu tô na próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, chê. Vamos lá. Verdade. Esse cara tem o cabelo. Sim. E toda essa coisa pagou por um crédito ruim. Como assim? Bobbi, big dick on a nigga, hein? Certo, por real, homie? Damn, esse moça tá robo-roofing e tudo, nigga. Ele deveria ter pagado Nizzo. Mano, você tem que gráner pra manter essa shit. Agora é de volta para nós. Sim, eu quero ver o que vai fazer. Ei, me on a speakerphone, mano. Como assim? For sure, homie. 50,000 euros. 50,000 euros. 50,000 euros. 50,000 euros. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. All right. Hey, remember, we got to be careful with these rides, homie. Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tonya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We going right. What, I hear you? You ain't even testing me. If you want to chunk them things. Let's show these movie people how we roll. What the fuck? Oh, we filming shit here, huh? Damn this dirty motherfucker. Shit, cool, homie. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. Left here. Uh-huh. I'm schooling your ass, boy. Whatever, homie. Hey, watch out. We hangin' the left. Damn. Whatever you say. All right. Ha-ha-ha, loco. Any ticket we get gonna go on that fool life. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Remember, this is your Terrier's car. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. Hang on right there. OK. We're going left into this parking lot. Yeah, that's cool. That's meant to be your shit. Yeah, yeah, yeah. I'm going to make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker. That's the Union Depository. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can float through. Whatever, nigga. I'll let something float through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. What you going slow up the road for, dog? What you going slow up the road for, dog? What you going slow up the road for, dog? What you going slow up the road for, dog? Obrigado.